Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Sabe, este texto bíblico em Mateus 4, dos versos 1 ao 11, que também aparece nos Evangelhos de Marcos e Lucas, narra a tentação de Jesus no deserto. Para você recapitular, após ser batizado por João Batista e receber o Espírito Santo de Deus, Jesus é conduzido ao deserto pelo próprio Espírito Santo. E essa palavra deve ser uma palavra de conforto, consolo e esperança aos nossos corações. E eu vou explicar porquê. Hoje eu quero falar com você, você que está passando pelo deserto. É isso. Primeiro eu quero que você entenda e que você acredite que se você entregou a sua vida a Jesus e tem o Espírito Santo de Deus aí no seu coração, é Ele, o próprio Espírito Santo, que te leva ao deserto. Você não está sozinho nessa aprovação ou nessa tentação. Você está sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus que está com você. Por isso, não comece a murmurar e nem se vitimize dizendo que o inimigo isso ou o inimigo aquilo. Lembre-se, quem te conduziu ao deserto ficará ao seu lado o tempo todo. Mas isso não quer dizer que não haverá sofrimento e nem luta. Quer dizer, sim, que teremos vitória sobre o pecado. Você precisa lutar. E certamente, lutando, você vencerá, porque o Senhor está contigo. A verdade é que, apesar de tudo nos levar a pensar que nós estamos sozinhos e abandonados, nós não estamos. Ele está conosco e Ele está comigo, está com você, nos encorajando, nos capacitando a superarmos as nossas fraquezas e as nossas limitações. É importante que você saiba que o deserto é também um lugar de aprendizado. Porém, é um lugar apenas de passagem. Ele não foi feito para você habitar. Não, pelo contrário. É um lugar onde você passa, aprende e começa um novo tempo. Ele não foi feito para você ficar ali. Assim como a Bíblia nos relata que, após 40 dias sendo tentado no deserto, Jesus inicia, então, o seu ministério, chamando homens para serem seus discípulos. Pense sobre isso. Após o deserto, você estará mais forte, mais confiante e pronto ou pronta para dar sequência nos planos de Deus aí, na sua vida. Foi assim com Jesus e será assim com você. Para iniciar o seu ministério vitorioso, o ministério este, que nos alcançou, o próprio Jesus teve que passar pelo deserto por 40 dias. Olhe somente para Ele. Viva o melhor de Deus. Você é filho amado e filha amada do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, Deus de amor, de graça e de misericórdia, graças te damos, Pai, por mais um dia lindo que o Senhor fez. Obrigado, Pai, pela oportunidade de poder fechar os olhos, elevar o pensamento ao Senhor, abrir a boca, Pai, falar contigo e ter a certeza de que o Senhor ouve a nossa oração. Só mesmo um Deus grandioso, amoroso, um Pai, um paizinho querido como o Senhor, Pai, para nos atender de maneira tão graciosa. Obrigado, Senhor, pela vida de Jesus. Obrigado pelo plano perfeito de salvação que há em Cristo para cada um de nós. Pai, esta oração de hoje eu quero colocar diante do Senhor. Essas vidas, esses homens e essas mulheres que oram conosco hoje estão enfrentando um deserto, Pai. Estão enfrentando toda a sorte de tribulação, de tentação, de provação. Pai, mas assim como a Tua palavra diz que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito, nós cremos e declaramos que estes homens e estas mulheres também estão passando pelo deserto, conduzidos pelo Teu Espírito e que por isso, Pai, serão vitoriosos no tempo certo. Nós já declaramos a vitória sobre o pecado, declaramos a vitória sobre as tentações, sobre as paixões da carne, declaramos estes homens e estas mulheres vitoriosos no Senhor, Pai, e que ao passarem pelo deserto possam ter, Pai, um tempo mesmo novo e mais, Deus, que possam ser mesmo usados de maneira poderosa para a expansão do Teu reino nesta terra, Pai. Deus, eu oro para que seja assim, no nome santo, bendito e poderoso de Jesus. Eu quero declarar, Pai, uma palavra de vitória sobre cada uma dessas vidas e que esta bênção, Pai, se estenda aos familiares, aos homens que possam compartilhar essa bênção com suas famílias, nos seus lares, às esposas, Pai, aos filhos, Pai, aos amigos. Senhor, que todos sejam alcançados pela Tua palavra. Deus, que esta oração possa alcançar cada um desses corações aflitos e gerar, Pai, esperança, paz e alegria, porque esses são frutos do Teu Espírito. Eu oro agradecido, no nome santo, poderoso e bendito de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Graças a Deus.